E aí meus amigos, acabei de chegar aqui no centro, tô aqui na rua General Osório, que é General Osório, eu tô aqui atrás das lojas Riachuelo, Riachuelo é ali, General Osório, vamos dar um girozinho, dar uma caminhada aí, vamos lá, centro da cidade, rua General Osório, deixa eu passar aqui pra rua, cidade vazia, quase ninguém, pouca gente, vamos continuando aqui na General Osório, vamos até lá, a vereda Rio Branco, essa parte da cidade aqui, onde a gente parta de carro de vez em quando e filma, pouca gente na rua, né, pouca gente na rua, centro da cidade do Natal, muita loja fechada também, aqui ó, aqui é centro da cidade, aí você passa aqui ó, fechado, tudo local fechado, ó, mais dois fechados, o pessoal também não ajuda, não baixa o preço, tenta fazer alguma coisa, vamos baixar o preço do aluguel, pra ver se melhora, aí muita gente que tem um prédio como esse, vive bem, tem dinheiro, não, meu preço é esse, se não quiser deixa fechado, aí fica fechado, mais outro aqui ó, fechado também, aluga-se, isso aqui há anos atrás, isso aqui era ouro, aqui era tudo lotado, tudo cheio, não faltava gente pra alugar não, outro aqui fechado, agora vamos chegando aqui na Avenida Princesa Isabel, essa próxima aqui ó, deixa eu passar aqui pro outro lado, há muito, muitos anos atrás, eu trabalhei aqui numa loja, eu não lembro se é aqui aonde é a Casas Bahia ou se é ali onde tá fechado também ó, aluga-se, uma dessas três aqui ó, o Casas Bahia ou daquelas duas que estavam fechadas ali, foi a primeira loja de um, dois e três reais aqui Natal, com aqueles produtos da China, baratinho, era aquele produto bem vagabundo mesmo, hoje a China já faz coisa de qualidade, bem melhor, é pelo prédio aqui que eu tô vendo, tô lembrando, é o que tem a placa de aluguel, que tinha aquela lateralzinha pra subir, ficava um depósito lá em cima, aqui tinha um local que tinha uns cafés da manhã, a gente tomava por aqui, agora aqui é estacionamento, a gente tomava uns cafezinhos da manhã por aqui, isso aqui era lotado, antigamente, aqui é lotado, aquele local ali ó, Emilson, é antigão, o cara ainda vende CD, o cara gravava CD, gravava fita também, também é muito antigo, o cara mantém aí a tradição, ali tá a avenida da João Pessoa, a gente vai fazer um giro aqui, a gente já vai já já lá lá, a João Pessoa, tem um local que eu consumi daqui ali ó, Self-Service, é o Ponte da Princesa, aqui já foi uma loja, uma antigona, não lembro o nome da loja, tem uma loja aqui, era uma loja de roupas, rosas do deserto, ali ficou, meio de um monte de rosa ali, tem uns correios, aqui eu lembro de um sebo que tinha antigamente, onde era o sebo ali para alugar, aqui tem a barbearia do Barbosa, tem um hotel também aqui na frente, aqui salão e barbearia Roger, e tem esse hotel, esses hotéis que tem aqui no centro da cidade, tem uma esmalteria, barbearia e esmalteria, aluga-se, corte também, pé e mão, aqui ó, três ou quatro barbearia que aqui tem, e esse hotel, esse hotel funciona, é uma, uma diária bem barata mesmo, não é caro não, lá na frente vai estar o, a igreja do galo, a igreja do galo, e quando a gente vem de carro, a gente, passa lá na frente, tem um rapaz ali falando, conversando, está ali pregando a palavra de Deus, rapaz ali pregando a palavra de Deus, vamos andar um pouquinho aqui na Avenida Rio Branco, agora, Avenida Rio Branco, Casa do Celular, Lojas Americanas Express, ali do outro lado, Caras Bahia aqui, aqui do lado direito, é a antiga loja C&A, a C&A fechou aqui, não veio mais nada para cá, ó, C&A fechou, só o povo salva, o povo aqui tem uma parada de ônibus, bem aqui em frente, e estão fazendo ali a mudança, ao outro lado lá, fechado também, e mais aqui na frente, depois dessa construção, vai estar, é nas Marisas, que também está fechado, olha aqui pessoal, pastel aqui, pastelzinho aqui para você comer, tapioca recheada da Francisca, tudo aqui no centro da cidade, as famosas cigarreiras, que aqui sempre tem, aqui para vocês verem, o antigo Hotel do Cal, aqui já foi o melhor hotel de Natal, há muitos anos atrás, aqui está passando por uma mudança, por uma revitalização, ali a outra parte da, do centro, aqui você vai lá para a Praça Jair Maria, para o Beco da Lama, então vamos, pegar aqui a Avenida, João Pessoa, escada do rock, pessoal que gosta de rock'n'roll, tinha um cara que vendia essas camisas, lá no Alecrim, era o Expedito, ele faleceu, era o cara que vendia, essas camisas de rock'n'roll, heavy metal, ele era bem conhecido aqui, em Natal, no Rio Grande do Norte, ele vendia essas camisas ali, perto do Bradesco, ele faleceu, acho que faz um ano, uns dois anos aí, aqui as cigarreiras, as lojinhas, vamos seguindo, a gente está aqui na Avenida, João Pessoa, que é a, loja fechada, e aqui, aqui é local central, aqui é local central mesmo, lojas fechadas, vamos ver como é que vai ficar essa obra, eu não sei o que vai ser aqui, mas vamos torcer que, que venha para ficar melhor, eu acho que isso aqui, vai virar tudo calçadão, e essa rua não vai se transitar mais, carro, vai ser tudo calçadão, aqui a Princesa Isabel, a gente estava lá na ponta, só vem carro de lá para cá, vamos continuar, andando por aqui, vamos lá, drogaria ultra popular, vamos andando aqui pessoal, a propaganda ali da avó, isso aqui é para o empréstimo, não, obrigado, obrigado, pessoal aqui oferecendo empréstimo, consignado, cartão de crédito, pessoal, aqui é uma caixa econômica, eu até tenho que vir aqui, eu até tenho que ir em uma caixa econômica, ver uma coisa, mas não vai ser agora não, vamos terminar aqui essa, esse passeio aqui pelo centro da cidade, caminhando, prato executivo, 13 e 16 reais, uma proteína, ou duas proteínas, mais uma lojas americana aqui, tem aquela americana conhecida, lá perto do Banco do Brasil, passamos por uma ali na, na João Pessoa, não, na Princesa Isabel, e agora mais essa aqui, lojas americana, agora vamos passar aqui na frente das lojas Riachuelo, vocês lembram que eu comecei o vídeo lá atrás, na rua de trás das lojas Riachuelo, agora estamos aqui na frente, aqui é a obra, vamos olhar como é que está aqui, o que dá para ver aqui, será que vai virar um calçadão completo, acredito que sim, aqui e lá do outro lado, vai ser um calçadão só, esperamos né, até então eu só estou, estou no achismo, realmente o que vai ser, eu não sei, aqui é a rua Felipe Camarão, centro da cidade, aqui é a dona Biju, vamos aqui até, estamos aqui na frente, lojas Riachuelo, aqui desse lado, e tem a Rio Center, também a loja Rio Center, é uma loja, aqui do estado, aqui da cidade, igreja precipiteriana, independente de Natal, aqui do lado, aqui era só a, aqui era só Riachuelo, aquela parte ali do lado, mostrar para vocês, mais e mostrar um pouco, vim da Rio Center aqui, essa outra parte aqui do lado, era uma farmácia, eu lembro dessa farmácia, antiga aqui, inclusive a balança dessa farmácia, era aquelas balanças grandes, aquela coisa redonda, que você pisava e, subia né, para marcar o peso, não era digital, era uma farmácia que tinha aqui, isso há muitos anos atrás, vamos lá, vamos mostrar um pouco mais de Natal aí, vamos mais aqui na frente, tem uma padaria ali, vou parar para tomar um café, aquele cafezinho, tranquilo, situação, 10 e, 10 e 13, tomar um cafezinho aqui, já se foi resolvido, do que tinha que ser feito aqui, Felipe Camarão, vamos, mais aqui a frente, aguinha de coco, capinha, controle para TV, aqui a loja de, suplementos, aqui ó, é aqui nessa padaria, que eu vou entrar, aqui, que, foi,